e ele bateu o pé e falou deixa comigo autorizado o bruno vem para a cobrança bateu e a briga para o henrique dourado bater o pênalti agora a gente tava vendo olha só ele meteu a bola embaixo do braço Maria Claudia Bonucci era justamente isso que eu ia falar né depois do erro do Bruno Rodrigues o dourado pegou a bola o Bruno não gostou e os dois vão discutir até agora inclusive agora a bola tá com o Bruno ele bateu o pé e falou deixa comigo autorizado o Bruno vem para a cobrança bateu Fábio